Olá pessoal, Vimos no vídeo passado os conceitos de tensão superficial, molhamento e ângulo de contato. Vamos agora trabalhar no conceito de energia livre de superfície. Sabemos que cada líquido possui sua tensão superficial. Assim, nossos adesivos dentinários possuem uma tensão superficial que você não tem a mínima capacidade de alterar. O produto já vem de fábrica, sim. Você não fará nenhuma modificação na composição dele. E sobre este aspecto você está de mãos atadas. Uma alta tensão superficial está atrelada geralmente a uma baixa capacidade de molhamento do adesivo. Mas isso só ocorre se a energia livre da superfície for baixa. E o que é a energia livre de uma superfície? Materiais antiaderentes a superfícies sólidas e repelentes a líquidos como água e óleos são exemplos de aplicações consequentes da energia livre de superfície. E nesses casos específicos há valores reduzidos desta propriedade. Bom, mas com a adesão queremos justamente o contrário. Partindo do princípio que os átomos do interior do tecido completam todas as suas ligações, os átomos da superfície apresentam menor número de átomos vizinhos, ou seja, não completam todas as suas interações. Por exemplo, em cristais com denso empacotamento, um átomo do interior estaria ligado a outros 12 átomos. Entretanto, os átomos superficiais ligariam-se com apenas 9 átomos, por exemplo, estando com 75% da sua energia estabilizada. Essa condição proporciona na região superficial um excesso de energia e a soma das mesmas torna-se uma propriedade termodinâmica conhecida como energia livre superficial. Essa energia precisa, no nosso caso, ser maximizada e torna-se a força motriz para a realização dos fenômenos de molhabilidade e adesão. A superfície do esmalte é alterada pela aplicação de ácidos. Ao aplicar o ácido fosfórico, a desmineralização ocasionada por este material faz com que a superfície deste tecido fique altamente irregular, e é justamente isto que aumenta a energia livre de superfície do substrato. Sendo mais forte que a tensão superficial da solução adesiva, os monômeros são atraídos por capilaridade para dentro dessas irregularidades. O adesivo é fotoativado e este íntimo contato entre solução adesiva e tecido proporciona a ocorrência de uma adesão micromecânica. Sim, sim, já existem componentes que estabelecem a adesividade química com o dente, como o metacryloil oxidecil de hidrogenofosfato, ou MDP. Mas o componente micromecânico é de suma importância na adesão aos tecidos dentários. Já a solução adesiva aplicada à dentina, idealmente, deveria ter uma baixa tensão superficial atrelada a uma alta energia livre de superfície, tal qual como ocorre no esmalte, para que seja possibilitado o melhor molhamento. Entretanto, a composição e morfologia dentinária são bem heterogêneas e distintas daquelas do esmalte. A porção mineralizada com cristais de hidroxiapatita apresenta uma alta energia de superfície, e a porção orgânica colagênica uma baixa energia de superfície. Após a aplicação do ácido fosfórico, existe a exposição da malha de fibrilas colagênicas, ou seja, baixa energia livre de superfície, condição desfavorável para um adequado molhamento. Aí vem uma das importâncias do primer, lembrando que ele pode estar em frasco separado ou junto com o adesivo. A importância dele é de restaurar a energia livre de superfície que fora perdida após a aplicação do ácido. Entende agora o motivo pelo qual o primer é desnecessário durante o procedimento adesivo que seja restrito ao esmalte? Bom pessoal, seguem agora as referências utilizadas para a realização desse vídeo. Até um próximo vídeo, um grande abraço para vocês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho